Fala gente, tudo bem com vocês? Oi gente Nesse vídeo de hoje nós vamos ali cuidar uns ovos Os ovos que as galinhas botaram hoje A gente não deixar juntar não, porque Às vezes acontece da galinha chocar E a pessoa não ver, e ela dormir em cima dos ovos Não é estragar, aí toda finalidade A gente tira, tem vez que meio dia Andam os cachorros Por aqui também, aí nós gostamos de tirar meio dia Pra evitar dele Comer, primeiro que nós Os animais estão ali Doido pra sair, mas nós nos deixamos na motel As ovelhas estão lá no fundo Partando E o pé de mamão ali Cheio de mamão Quem não for inscrito no canal Se inscreve, deixa aquele joinha E vamos pro vídeo, meu povo Ali tá o Theo Fazendo drama, o galego tá nem tchum ali Que isso? Mãe vem já? Viu? Fica aí relaxando Fica Ficando cheio de espinho É, tô no banho hoje, irmão Não pode Fica aí Tem algumas galinhas já Lá no puleiro, ó Dá pra ver daqui A maioria A maioria tá pastando aqui ainda Soltei o galo sura Com as galinhas Que já Ajuntou mais 16 ovos deles Só quem botou o ovo Foi essas duas Essa vez Aí pelo tempo que passaram Presos, né? É Aí tão andando junto Ele, ó E essas duas Ficaram amiguinhas Oi Elas são irmãs, essas galinhas Ah, por isso a amizade toda É Os outros tão ali na frente Pastando É É como ele anda, né? É Acho que é por causa da falta da calda, né, nega? Claro E quando ele vai correr É que é uma resenha Fica pulando Quem é um canguru E jogar só as pernas pra frente Sei lá É É É porque fica O peso, né? Acho que fica meio desproporcional Sei lá É Sem ter o O controle, né? Do pescoço É E a calda, né? Pra balancear o peso Deve ser tipo assim É O peso fica todo pra frente, né? Aí Vamos lá Colher os ovos Vamos E aí, Mila Vai colher os ovos também, foi? Sim Vamos lá Vamos Já tem Já tem um Rapazinho aqui A botânia tá comendo aqui, ó Ué, é um monte Ah, hoje vieram dormir cedo Oi Olha o rei boi Todo mundo se hospedando Ah, pequenininha Bonitinha essa É, linda ela Filha dele Da lindinha Vai pegar os ovos, Mila O que é que eu vou lá? Não sei Segura aqui, nega Mila, segura vazio, né? É Já dá uma com ela Uma tarefa Uma tarefa Dois azuis Isso aí, né? Vou ligar aqui um mirim Tem outro Tem ali, vamos olhar os outros, né? Vamos Acho que é um ponto Todo canto agora Assim não tem linha Eu sei Olha a saída da trevida Tá lindinha Eita Segura Pega Mila Olha, pegamos a trevida que saiu Que saiu Que saiu Que os outros são ali, ó Olha, mostrar ali, nega? Que luz Vou botar mais um pouquinho de ração ali pra eles Olha os papos como é que estão Eu vou botar mais porque a mãe bem cedo Assim começa o dia, né? E já vão comendo É Olha a fala lindinha Tá com a pasta da mãe dela, né? É, os filhos Né? Só tem um ali Desses três Só saiu um, Suro Minhas ovelhas estão aqui, ó Já querendo comida Tá vendo que no galo não puxa muito não, né? Não De três Só de quatro Saiu um Tá bom É Daqui que eu se come um pouco agora E o tamanho de mãe Isso Ó O Suro Tem aquele Não tem já pra ver, né? Esse aqui, ó O Suro Esse aí, ó Tá sem calda É virado pra cá Tem calda não, ele Tá vendo? Ah, eu cheguei Uma bolinha redondinha É Graças a Deus Os quatro que nasceram Estão todos os quatro bem Olha, por onde tu saiu, hein? Ixi, que menino rebelde Você chegou aqui Mal vento, né? É Vem cá pra mamãe Chegue Bota Ó O carneiro fica suave Cadê, ó? Segura-me lá Segura-me lá Segura-me lá, ele É Segura aí, vazia, né? Pra ele pegar A cabeça aqui tem óxido Aqui tem óxido Aqui também Ó, tem aqui Tem? Hoje eu vi elas aqui Tem mais dois Viu? 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 Eu quero tentar a gorda, viu nega? Tá Quieta Quieta Quietinho, teu Deixa de ir pra pisar Não é? Eu quero um milhinho Viu? 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 Encontrar que a pessoa não tá dando ração de costura, né? Sim. É só o milho. Eu tô dando também batata cozinhada com um pouquinho de farelo. Quando tem batata cozinhada disponível, né? Aí eu dou a ela também com um pouquinho de farelo de trigo. Aí, é uma comidinha mole, né? É. É. O que foi, Galego? O que você tá aqui chorando? Diga, mamãe. Quietinho, Theo. Ó, Galego, curia. Gosta, ouviu, nego? Esse é o cachimbo que sobrou do meio-dia. Aí, junto com o ruído, eles ainda comem. Ainda comem, né? Já tão cheio, né? Tavam pastando. É. Que aqui fora mó do Theo, senão o Theo vai ficar latindo e vai assustar as bichinhas. Assustar as bichinhas e ficar uma zoada no vídeo, né? É, o barulho dele. Porque ele tá pertinho do telefone. É, ele tá no meu braço. É. Deixa eu mostrar ali de pertinho. Tá. Deixa eu passar aí, Milano. Daqui a pouco nós fechamos. Acho bonito demais. Ovelha comendo mesmo, viu? Porque come com vontade. É. Tudo tá bom, Galego? Não tá aparecendo? Tá aparecendo. Eu acho que ela tá mudando os dentes, viu? É, esse daqui? Sim. Sim. E os outros não tem dificuldade nenhuma pra comer, Milano. E ela tá aí com essa boca. Com essa boca trouxa. Show. Olha a bolinha de pelo. É onde tá, né? A pelúcia da nega, né? É, tem que ficar aqui fora. Senão, pra que é bagunçar. Pra que é bagunçar. Olha. Olha. Vixi, Maria Onça. Isso aqui, pra quem lembra, é aquele que teve bem doente. Quase não... Não tem quem diga, né? É. Quase não escapou. E agora tá assim, essa belezura, ó. Caiu a lã. Buxudinho. Buxudinho. Tá uma lindeza. Tá. E as duas, eu vou ver aqui, parece que tá a preenha. Parece não, que tá uma preenha essa e aquela ali. Gostei de internar. Quem é que tá reclamando, Galego, é? É o Galego, olha. É no braço da vida. É. É reclamando. Vai, Galego. É pequenininho, Galego. Acho Alenino, né? Ixi, Maria. O bezerro, né? Pronto, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. A nossa colheita aqui maravilhosa, mas... Mais recompensa do sítio, né? De nosso esforço, de nossa dedicação com os animais. Isso. Aí, tem que colher os frutos, né? É verdade. Graças a Deus por tudo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o seu chão. As galinhas rolando ali. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.